A partir de agora nós estamos dando início ao plano safra para os assentados da reforma agrária. Estamos operando uma modalidade de crédito individual, onde cada família, cada assentado, cada assentada vai receber o seu cartão. E com esse cartão ele vai poder sacar o recurso nas nossas agências bancárias, credenciadas, e poder fazer os seus investimentos lá na sua propriedade. E por que foi tomada essa decisão? Olha, essa é uma decisão bastante inovadora. Qual é o resultado que nós queremos produzir com isso? É dar mais capacidade aos milhares de assentamentos da reforma agrária que estão hoje assentados e que tem condição de produzir, oferecer um crédito em tempo adequado, em condições adequadas, individualizado, por meio de um cartão, para que eles possam melhorar, ampliar a sua capacidade de produção, sobretudo de alimentos, que é o que o Brasil precisa muito hoje. Qual é a recepção? O que os assentados acharam disso? Qual é o feedback que o ministério está tendo? Hoje nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o início da implementação do novo crédito aqui em Formosa de Goiás, mas também nós estamos em vários outros estados. Nós estamos fazendo isso no Pará, estamos fazendo isso em Pernambuco, enfim, em sete estados nós estamos lançando essa nova forma do crédito para os assentamentos da reforma agrária. A expectativa dos assentados é uma expectativa bastante positiva, porque junto com essa política, a nova política de crédito, nós temos assistência técnica aos assentados, estamos viabilizando Minha Casa Minha Vida Rural, fazendo com que se possa colocar casas no meio rural, nos assentamentos da reforma agrária, melhorar a infraestrutura, porque é isso que a gente precisa. Um bom assentamento com capacidade de produção é bom para a região, é bom para o município e é bom para o país, e é isso que nós estamos fazendo hoje, especialmente quando lançamos essa nova política de crédito para os assentados da reforma agrária.